Venha Me leve com você Venha, quero botar o corpo, só quero Me leve solto A gente é leve Sem querer dançar Como você A nossa festa vale tudo Vale ter alguém como eu Como você Dança desde, dança sem parar Me leve com você Lindo, leve e solto A gente as vezes Sente, sofre Dança Sem querer dançar Como você A gente as vezes Pensa, sofre Dança ver alguém como eu Como você Me leve com você E Sonho mais outro Lindo e solto Quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente as vezes Sente, sofre Dança sem querer dançar Como você A nossa festa A nossa festa vale tudo Vale ter alguém como eu Como você Dança desde, dança sem parar Me leve com você E E Sonho mais outro Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente as vezes A gente as vezes Sente, sofre Dança sem querer dançar Como você A nossa festa vale tudo Vale ter alguém como eu Aqui tá bom Eu vou ser Dança bem, dança sem parar A nossa festa vale tudo Vale ter alguém como eu Eu sou Como você No escurinho do cinema Chupando blocane Longe de qualquer problema Longe de qualquer problema Perto de um final Feliz A Débora quer que o Débora me pegue Não vou mancar do sandinho Minha garota é meu leque Eu sou um x valentino Mas de repente O filme tortou A turma toda Longe de qualquer problema Explosive Que dala Que dala Que dala Que dala Llelelelelelelelelelelelele Ai Tchau